O que é isso aí, então? Mas eu acho assim, que é uma boa ideia, né? A gente viajar, eu, você e o pai, aproveitar, sabe? O meu braço. Não, peraí. Calma aí. Calma aí. Ei, o que você tá fazendo na frente da minha casa? Eu tô com fome. Ah, com fome? Peri. Olha, eu acho que tem um trato de comida, alguma coisa aí. Não, não tem. Pra ela não tem. Só pra gente. Você não entendeu? Você acha que o pai vai dar comida pros mendigos, Thalita? Dá licença, não. Mas, Luana, você tá vivendo de fome, hein? Só pra você, você tá esperando isso. Vai, levanta e sai. Não, Luana, eu acho que tem umas coisinhas ali em casa, a gente pode dar pra ela. A gente pode ajudar ela, ela só quer um prato de comida, né? Thalita, você não entendeu que não vai dar? Ou você tá surda? Nossa, Luana, o que você tá fazendo é isso? Você acha que o pai vai aceitar essa atitude que você tá tendo? Eu te pergunto, você acha que o pai vai aceitar uma mendiga na nossa casa, na frente da nossa casa? Dá licença, vai. Vai. Sai, levanta. Luana, você vai machucar ela. Ajuda, tira ela. Então eu vou tirar do meu jeito. Você vai ver. Luana, para com isso. Thalita, você não escutou? Tira essa mulher daqui. Thalita. Luana, ela só quer um prato de comida. Eu vou ali pegar um prato de comida. Não. Ei, pra onde você tá indo? Eu vou pegar alguma coisa pra ela comer. Você não escutou que você não vai dar nada pra ela? Para com isso. Você tá machucando, guri. Você tá doida? Fala um pouco. O que eu mandei em você? Sou eu? Eu sou de maior. Eu sei o que você tá fazendo. Tá bom? Eu sei. Vai. Levanta. Eu vou tirar do meu jeito. Você vai ver. Vai. Levanta. Levanta, velha. Levanta. Ai, nossa. Olha o que você fez, Luana. Pra que você fez isso? Ficar humilhando as pessoas. Elas só queriam um prato de comida. Quantas pessoas ainda passando fome? Você tem que dar graças a Deus pro pai. Ele faz de tudo pela gente, né? Deixa e fala. Você acha que o pai vai querer ela aqui? Eu vou fazer de tudo. Calma sua boca. Se eu for uma coisa pro pai, você tá laçado. Vai. Vai aí. Cara, você tá machucando. Tá doida, guri. E cala sua boca, tá? Por que você faz isso? Você gosta de ficar humilhando as pessoas, né? Tá ali, tá. Cala a boca. E anda. Você vai ver. Eu vou acertar que você tá perto de casa. Meu Deus do céu, quem será? O que que você quer? Eu tô com fome. Eu só quero um pouquinho de comida e também tô com sede. Olha, você tá com fome? Tô. Tá com sede? Oh, meu Deus. Tadinha. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá dentro pegar uma comidinha pra você, tá? Tá bom. Você pode sentar aqui mesmo no chão, tá? Que eu já tô ouvindo, tá bom? Me aguarde aí. Não é pra sair daí, tá bom? Você não vai me aguardar mesmo. Ai, ai. Ai, ai. Você tá com fome? Preparei uma comidinha especial pra você. Eu acho que você vai adorar. Sabia? Você tá com fome mesmo? Rato comeu sua língua, minha querida. Eu quero comida e um bolinho de água só pra nem tomar. Ai, vamos fazer o seguinte. Eu tô preparando comidinha pra você, mas eu trouxe uma água. Você quer mesmo? Quero. Você quer? Tá com sede mesmo? Tô. Você tá com sede? Aham. Aham. Você tá com sede mesmo? Vai seguir. Toma essa água que caiu aí. Ai, eu vou falar um negócio pra você. Se você aparecer aqui na frente da minha casa, você tá lascada. Você tá entendendo? Eu só quero a água, eu quero pra tomá-la. Eu não vou te dar nem água, nem comida. Você entende isso? Sua favelada. Ó, primeiro eu também. Se você ficar aqui, você tá lascada. Você tá entendendo? Eu só quero um pouquinho de comida. Eu não sou aquela pessoa que ajuda o pobre mendigo igual você não, tá? Dá licença. Você já tá escutando, né? Se você estiver aqui mais uma vez, você vai ver o que eu vou fazer com a sua cara. Sua velha nojenta. Espero que você tenha gostado. Ai, ai, ai. Mano, o que foi? O que você tá rindo? Deixa eu te falar. Ela voltou? Você vai ajudar ela? Não, sabe o que eu fiz? Choguei uma água nela. Mano, o que você tem na sua cabeça? Por que você fica humilhando e maltratando essa senhora? Ela só quer um prato de comida. Ô, meu Deus do céu, que tadinha. Nossa, a gente vai cuidar porque eu não tenho paciência. Me dá licença, né? Nossa, eu tô muito decepcionada por vocês. Ai, Galita, que atitude é essa? Faz alguma coisa que presta na sua vida. Dá licença. Faz alguma coisa. Muito bonito tá essa sua atitude. Meu Deus. Oi. Ela fez alguma coisa com a senhora? A senhora tá bem? A senhora tá com fome? Eu tô com fome. Eu pedi água. Ela jogou água. Ela jogou água. Ela jogou água. Ela jogou água na minha cabeça. Nossa, me desculpa. Eu não sei o que tá passando pela cabeça da minha irmã. Às vezes, sabe, eu não sei o que tá acontecendo com ela. Por que ela tá tendo essa atitude, agindo dessa forma? Olha, me desculpem. Eu tô morrendo de vergonha. Mas eu vou pegar uma toalha pra poder secar seu cabelo, tá? Que tá todo encharcado. E eu também vou pegar alguma coisa pra senhora comer. Nem precisa. Nem precisa toalha. Eu quero só alguma coisinha. Pode ser um biscoito. Pode ser um pedacinho de pão. Nem precisa toalha. Me dar alguma coisinha pra comer. Tá bom. Olha, fica aqui que eu vou lá e já volto, tá? Eu vou pegar alguma coisa pra senhora comer, tá? Tá bom. Eu acho que bolacha pode ser, né? Porque a única coisa que eu tenho agora pra dar pra ela... Eu vou pegar um pouco de bolacha pra ela comer. O que você tá fazendo? Ah, eu vou levar alguma coisa pra ela comer, né, Luana? Já que você só sabe humilhar, maltratar ela, né? Olha, maninha, eu vou fazer o seguinte. Eu levo pra ela. Não, Luana. Pra quê? Pra você humilhar ela? Não. Olha, maninha. Mas o negócio tá na vida pra gente ter um coração bom, né? E eu quero ter um coração bom. Eu quero ajudar ela. Ah, e agora que você lembrou disso? Sim, pode deixar aqui. Eu vou levar pra ela, tá? Eu levar, você vai ver. Você se arrependeu do que você fez com ela? Já aproveita que você vai lá, então, e pede desculpa pra ela, tá bom? Por isso que eu tô levando, porque eu vou pedir desculpa pra ela. Porque eu tô arrependendo do que eu fiz pra ela. E você viu que o papai... O papai sempre ensinou a gente pra gente não fazer isso. É, exatamente. Ainda bem que você se lembrou, né? Eu vou levar pra ela, tá bom, maninha? Tá bom. Já tô voltando. Nossa, essa Luana, às vezes ela age de uma forma. Até parece que meu pai não educou ela da forma correta. Nossa, essa menina, depois que perdeu a nossa mãe, ela ficou mais doida ainda, mais desmiolada. Eu, hein? Voltei, demorei, mas voltei, tá? Olha aqui. Eu trouxe pra vocês, especialmente, umas bolachinhas gostosinhas. E... Você tá com fome? Tô, tá, né? Aham. Dá pra mim? Você quer uma? Aqui, ó. Pode comer. Come! Aqui, ó. Come. Aqui, ó. Luana, você tá ficando doida? Por que você tá fazendo isso, guria? Eu falei que essa velha apareceu aqui de novo. Eu ia fazer alguma coisa com ela, eu sei. E eu achava que você tinha se arrependido, né? Como que você pode? Ela tá achando tão mal desse jeito, Luana? Você gostou? Vai com isso. Ela tá morrendo de fome. Eu gostei de fazer isso com ela. Luana, vai embora. Sai daqui, vai. Ai, Talita, você não está insuportável, né? Vai. Meu Deus do céu. Nossa, me perdoa. Eu não sei o que tá passando pela cabeça da minha irmã. Ela sujou todo o seu cabelo. Olha, eu acho melhor você ir embora daqui, tá? Porque se você ficar aqui, ela só vai te humilhar cada vez mais. Daqui a pouco ela traz um balde de água pra jogar em você, tá? Tá bom. Então, eu acho que é melhor você ir embora, ó. Pode levar o prato, tá? Segura pra mim, eu vou levantar. Você segura? Segura, eu te ajudo. Eu levanto, minha filha, eu levanto. Nossa, me desculpa mesmo, perdão, tá? Eu não sei o que se passa na cabeça da minha irmã. Eu não, eu levo na mão. Não, pode levar o prato. Ah, obrigada, eu levo na mão, tá? Olha, me desculpa, tá? Me desculpa mesmo, eu fico com o coração. Nossa, a Luana, eu não sei o que tá acontecendo com ela. Ô, menina difícil, hein? Eu tenho certeza que se meu pai souber dessas atitudes dela, ele não vai gostar nadinha, hein? Nossa, nem parece que ela é minha irmã. Às vezes ela parece que tá fora de si. Nada coisa, hein? Que humilhação. Oi, pai. Ô, pai, é você, filha. Tudo bem com você, pai? Tudo bem, tudo bem, meu filho. Ai, pai, hoje eu tô gritada, minha voz tá rouca. Ah, senta, meu filho. A gente já percebeu, né? Não, sim. Puxa, eu, o pai também, né? Essa semana aí eu até pensei que tem uma gripe, que eu não posso pegar a gripe, né? Verdade, pai. Eu já ando assim, debilitado e se eu pego uma gripe dessa, meu Deus do céu. E aí, pai, como que estão as coisas? Ah, minha filha, graças a Deus tá tudo indo bem, né? Fazer o quê, né? Eu já tô de meio dia pra tarde, eu tô pensando aqui na vida e... Eita, pai. Infelizmente, nessa vida tudo tem um fim, né? Verdade. Inclusive, eu não sei quando vai chegar o meu, mas tudo tem um fim. E aí, pai, você já sabe como que o senhor vai fazer a herança? Vai passar no nome de quem? Eita, minha filha. Olha, pai, já tô... Só porque eu citei que também vai chegar o meu fim, você já tá pensando em herança. Não, é sério isso? Não, pai, sabe por quê? Se o senhor morrer, já tá tudo organizado, quem vai ficar com a parte, você já sabe como que é, né? É louco, minha filha. E tem que fazer quando tá vindo, porque quando morre, é uma luta. É, fiquei surpreendido, né? Porque, quer dizer, que vocês já estão pensando na herança, já? Eu pensei que você tava preocupado comigo, que não tô doente, venho passando mal, né? O médico falou que eu tô com o coração inchado, né? Parece que eu tenho pouco, né? Então, por isso que eu tô... Poucos tempos de vida aí... Por isso que, pai, eu tô falando isso, né? Assim... Ah, filha, eu vou falar um negócio pra você, então... Tá, eu vou ver isso aí, né? Inclusive, eu já até falei, né? Com o meu braço direito, com o meu assessor. Sim. Realmente, você tocou num assunto que eu já venho falando com o meu assessor, né? Então, ele vai agilizar da melhor forma possível, né? Todos vocês são beneficiados, mas em questão da empresa, né? Eu ainda vou definir quem vai ficar tomando conta. Se é você ou a sua irmã, né? Vocês duas têm capacidade. É, mas eu acho que atleta não tem capacidade, não, pai. Ah, por quê, né? Porque a sua irmã, ela é uma pessoa bastante coerente, né? Uma pessoa bastante sociável. Apesar que ela tem aquele jeito dela mais fechado, você é um pouco mais extrovertida. Mas eu acho que... Sabe por quê, pai? Ela consegue, sim. Sabe por quê? Veio uma senhora aí, uma mendiga. Você acredita que a Thalita Escula achou a senhora? O quê? Como assim? Você acredita que ela jogou a água, jogou maço a bolacha, assim, jogou na mulher. Pai, eu fiquei morrendo de vergonha. Você sabe o que eu fiz? Ajudei a mulher. Você sabe que eu sempre tive um coração bom, né, pai? E a Thalita, pai, ela não tem cabeça. Ela não tem responsabilidade. Não acredito nisso. Ó, tô falando um negócio pro senhor, pai. Qualquer pessoa que chega aí, ela maltrata, ela fala as coisas. Se eu fosse, o senhor passava as coisas no meu nome. Quando o senhor morrer, eu dividia com ela. Como que é 100%? 50 mil e 50 delas. Poxa, filha, primeira coisa. Não tô nem acreditando que eu tô ouvindo que a sua irmã fez isso com essa senhora, né? Porque ela não é mendiga. É uma senhora humilde, sem casa pra morar, né? Talvez ela não teve oportunidade ainda de se reencontrar, sabe? Mas essa forma desumana, eu nunca ensinei pra sua irmã. Você sabe como que eu sou. Pelo contrário, quantas pessoas já ajudei e ajudo até hoje, você entendeu? A vida, ela é feita como um plantio. É como se fosse uma lavoura. Você planta e depois você vai colher. Você entende? Agora, sua irmã fazendo isso, eu tô decepcionado com ela, sabe? Porque essa não foi as boas maneiras que eu ensinei pra ela. Olha, filha. Pai, faz o seguinte, então, passa tudo no meu nome. Passei, me deu até uma coisa ruim ouvindo isso. Não, pai, calma. Filha, não, eu não vou, eu não vou, e sobre isso ainda, eu não vou tomar uma, uma, uma decisão preceptada, tá? Como eu disse pra você, vamos encaminhar ainda, né? Tá na mão do, na mão do assessor. E eu vou ver agora, com essa atitude da sua irmã, quem sabe eu realmente escolho pra você administrar meus negócios. Porque eu não admito isso, isso não é admissível, a sua irmã não é humana, não é possível que ela venha de mim pra ter essa coragem de fazer isso com o ser humano. Mas tudo bem, filha, vamos resolver assim, tá? No momento eu não vou resolver nada, mas se for dessa forma mesmo, eu vou conversar com ela. Praticamente você que vai tomar conta da empresa, porque aí não aceita. Gente, isso aí não. Ela sou eu, né, pai? Mas eu vou lá no meu quarto, descansar, não tô bem, não tô legal, tá? Tá, vai lá. Tá bom, pai? Descansa mesmo, tá? Tchau. Depois nós resolvemos isso. Tá bom. Tchau, filho. Não acredito nisso, cara. Ai, que odeio do meu pai. Ai, já entendi que ele vai passar tudo no nome da Thalita, né? Ah, não. Mas eu vou fazer um negócio pra passar tudo no meu nome. Ai, ódio, ódio, ódio. Ah, não, o cara... Ainda até falei que foi a Thalita mentindo. Mas ele falando, ai, eu vou ver, vou ver. Ai, já entendi. Já entendi, mas eu sei o que eu vou fazer. A empresa, a casa, o carro, vai estar tudo no meu nome. Porque eu vou fazer um negócio, que ele vai ver o que eu vou fazer. Opa, pode entrar aí. Oi? É você, Luiz? Oi, chefe. Puxa, que alegria a gente ver. Então? Com certeza. Tudo bem? Senta aí, Luiz. Fica à vontade. Que bom, Luiz. E aí, como que você tá? Tranquilo? Eu também, né? Eita, e as novidades? É. É um no cima da outra. É a novidade, né? Que vai te surpreender. É, que bacana. Eu já tô aqui, ó. Eu já sou ansioso e curioso. Eu já tô doido pra saber o que aconteceu aí. Que vai te surpreender as atitudes entre uma irmã e outra. Sabe o que é, Luiz? Antes de você falar, é que uma é realmente diferente da outra, sabe? A Thalita é muita gente boa, mas a Thalita é mais centrada, sabe? E ela é mais séria um pouco, né? Ela é mais aquela pessoa dinâmica, né? A Luana já é o que você viu. Extrovertida, dá aquela risada. É criança de tudo. Então, eu já sei o que você vai falar. É isso aí. Que nenhuma aparece com a outra, sabe? Por causa disso. Uma é mais, né? A Thalita é mais sequinha, um pouco assim, em termos de tratamento, né? E a Luana já é mais aquela de abraçar. Quando tu te encontra, parece que já viu há 10 anos. Foi isso. Eita. Olha, Thalita. Essas meninas, Luiz do céu. Vou te falar uma coisa. Só por dia. Foi muito... Até pra gravar foi muito bacana. É? Porque eu encontrei... Eu sabia que você ia gostar delas. Eu encontrei o rapaz... Você vai surpreender. Você vai surpreender. Por quê, Luiz? Encontrei o rapaz da empresa e conversei com ele como que era o tipo da gravação que eu queria. Que eu ia me passar por Mendinga pra ver as atitudes como você pediu pra mim. Que você queria ver qual que era que tinha mais capacitado ou não. Claro. Aí eu contei a história com o rapaz. Aí o rapaz pegou e falou pra mim assim... E aí? Eu vou ficar do outro lado da rua. Vou gravar como se eu estivesse gravando buraco, asfalto que tá cheio de buraco. Que bacana, Luiz. Então eu vou dar a demonstração que eu tô gravando aqui pra prefeitura dar uma... Foi incrível a ideia. Uma ajeitada na rua. Foi incrível. Aí eu falei, beleza. E eu vou fazer de conta que eu tô... Eu sou Mendinga e tô no portão pedindo comida, pedindo água. Sim. Mas, Daina, a hora que você ver o que tá aqui, você vai cair de costas. Por quê? Como assim cair de costas? Pensa numa menina que você não vai conhecer. Agressiva. Não, você tá falando da minha filha. Sim, a Luana. Você é um pingo de educação. Você veja as gravações. Nossa. Ela me jogou água. Ela pegou uns biscoitos, esfarelou os biscoitos na minha cabeça. Ela queria me chutar. A Thalita, nossa, ela queria até... Falando até que quando ela entrasse pra dentro lá, ela ia fazendo... Não sei o que que era, porque eu não entendi direito lá. Ela falando pra Thalita, um coisinho, parecia que ela ia bater na Thalita. Porque a Thalita tava com dó de mim. A Thalita, para com isso, para com isso. E a Thalita, eu vou ajudar a senhora, eu vou ajudar a senhora. Não faz isso. Aí em casa tem comida, o pai põe comida dentro de casa. Por que que você tá fazendo isso? Mas, pelo jeito, ela queria me chutar. Ela não me chutou porque a Thalita não deixou. E a Thalita acabou me tirando de lá. E a Thalita foi pegar as coisas pra mim comer. E a Thalita me deu. Mas as primeiras coisas que eu trouxe foi ela. Ela pegou os biscoitos, esfarelou na minha cabeça. Ela pegou água, jogou em mim. Não dá pra gritar nisso, Lourdes. E gritava. Pensa no pampeiro que essa Luana fez no portão. Gritando e falando... Mas deixa eu te falar aqui, ó. Dá uma olhada. Não, peraí. Deixa eu te falar um negócio, peraí. É, você não tá confundindo, será? Porque a Luana é aquela mais fortinha, o pouco mais alta. E a Thalita, ela é mais barriga. É, mais barriga, mais barriga do cabelo comprido. Isso. Sim, mas... Aquela, então, é essa que é mais... Assim, ela tem um temperamento mais forte. Eu acho que você tá... Lourdes, eu acho que você tá confundindo. A Luana é maior. Não tem jeito nenhum. A Thalita, que é o doce de menina. A Thalita, a Thalita, você vê que as coisas... Não vai acreditar. O que ela fala vem do fundo da alma dela. Vem do coração dela. Tá, aí você tem um vídeo? Olha aí. Deixa eu ver. Olha aí que você vai ver. Quem é a Thalita e quem é a Luana. Não é possível uma coisa dessa. Te falei que você vai surpreender. A gente não conhece os filhos. Eu vou tirar do meu jeito. Você vai... Vai, levanta. Levanta, velha. Levanta. Ai, nossa. Olha, o que você fez, Luana? Pra que fazer isso? Ficar humilhando as pessoas. Elas só queriam um prato de comida. Quantas pessoas ainda passando fome? Você tem que dar graças a Deus pro pai. Ele faz de tudo pela gente, né? Deixa eu te falar. Você acha que o pai vai querer ela aqui? Eu vou falar um pouquinho. Você tem que ela se for. Se você for alguma coisa pro pai, você tá laçado. Entra. Vai aí. Cara, você tá machucando. Vai, anda. Você quer? Tá com sede mesmo? Você tá com sede? Aham. Você tá com sede mesmo? Vai, seguinte. Toma essa água que caiu aí. Aqui, ó. Come. Aqui, ó. Ana, você tá ficando doida? Por que que você tá fazendo isso, guria? Lourdes, eu tô vendo o vídeo aqui e realmente não dá pra acreditar. Faz assim. Não acredito. Fico olhando. Eu vou lá na minha sala e depois eu pego. Não, não. Pode pegar aqui o celular, tá? Já tá bem esclarecido. Você viu tudo? Vi, faz o seguinte. Fala pra mim mesmo, menina, entrar aqui. Que que eu quero falar com ela. Isso tá bom, então. Mas é isso aí, né? É o que eu falei. A gente não conhece os filhos. Tô decepcionado. Não dá pra acreditar. Que a Luana não fez isso. Oi, pai. Tudo bem? Oi, filha. Você chamou a gente? Opa. Tudo bem, filha? Oi, pai. Tudo bom? Chega, meu amorzinho. Sim, eu não vou chamar vocês. Pai, deixa eu te falar. Você me chamou. Não sei porque essa é a oferecida que tá fazendo aqui, né? Não, não falo com isso não. É a sua irmã, Luana. Para. Que isso? Tá, pai. E aí? Você vai passar no meu nome, né? Tá tão feliz. Mas você nem sabe o que ele vai falar. Já quer saber de herança, né? Sim, ela vai passar no meu nome? Não, não é isso, pai. Você não vai passar no meu nome? Eita, essa Luana tá doida. Você vai aonde? Pra Nova York? Vai viajar? É isso, papel, né? Já posso ensinar? Não, não, não. Calma aí, calma aí. Vamos conversar. Não, como sim, pai. Ó, o negócio é o seguinte. Chamei vocês duas aqui. Né? Porque realmente quero falar sobre esse assunto. Né? Eu quero tratar desse assunto realmente enquanto estou em vida. Né? Porque vocês sabem que eu ando bastante debilitado. A minha saúde já não é mais a mesma. E não sei por quanto tempo ele não vai existir. Mas, pai, você não acha que tá muito cedo, não? Pra fazer... Não, tá muito cedo, não. Tá tarde demais. Resolver essa questão de herança. Não, só porque se ele morrer, vai ser muito trabalhoso depois de fazer ou inventar essas coisas. Pão, que ele tá vivo, ele já faz logo. Porque se ele morrer, Luana, você não tá tendo um pingo de consideração pelo nosso pai? Só quer saber de herança? Calito, todo mundo vai morrer. Não, tá, tá, Luana. Tá, tá bom. Para, vamos parar aqui. Pai, pai, fala que eu tô logo com ansiosa. Eu sei que eu não sei o meu nome. Tá, deixa eu falar aqui. Tá. Acontece o seguinte, Fica. Eu já preveno toda essa situação, né? E você sabe que alguém vai ter que administrar a empresa. Sou eu. Que não dá pras duas administrar ao mesmo tempo. E eu quis ver a questão do comportamento social de cada uma. como é o tratamento, como que é a cordialidade de vocês com as outras pessoas. Olha, pai, o que você escolher tá decidido. Tá, mas só que... Pai, sou eu. Não, não, tô, não. Tá, deixa eu falar aqui. Só que eu tô decepcionado com o negócio que eu vou falar pra vocês dois. O que é? Decepcionado? Tô decepcionado, sim. Oxe, eu não fiz nada, né, pai? Não. Eu também não fiz nada. Não, pra mim não. Pra mim tá tudo ok se eu não fizer nada. Mas eu fiquei sabendo uma coisa que me desagradou bastante. O que que é? Tá? Eu quero saber de uma coisa. Por esses dias, vocês falaram com alguém ou que vocês se lembrem que vocês tenham maltratado? Não. Não, o que eu me lembrei é não, pai. Vocês têm certeza? Pensa bem. Pera aí, deixa eu pensar. Vocês ajudaram alguém? Eu lembro que... Ah, eu lembro. Não, não apareceu ninguém, né, Thalita? Eu lembro sim, pai. Eu lembro que eu ajudei de uma moradora de rua. Uma moradora de rua. Uma moradora de rua. Uma senhora. Mentira, Thalita. Você acredita que uma moradora de rua ficou aqui na frente. Ela xingou, jogou água, maltratou. Quem jogou água? É o quê, Luana? Essa daqui. Ó, essa aqui. Pai, você sabe que eu jamais teria coragem de fazer isso com uma pessoa. Olha aqui, pai. Mentira, pai. Você tá mentindo. Thalita, fala logo, cara de pau. Só safado. Deixa eu falar aqui um negócio. Vocês querem saber uma coisa? Sabe quem é aquela catadura ali? Não acredito. É uma mentinha, né? Não. Aquela catadura, como vocês veem pouco aqui na empresa, não sabe realmente quem trabalha aqui. Ela é a minha assessora. Oi? Ela é a minha assessora. Ela que toma conta dos meus negócios. Eu mandei ela ir lá na porta da casa. Se passar por mendiga pra avaliar vocês. Você fez um teste? Um teste eu fiz e vou falar um negócio. O resultado que ela me trouxe, gente, eu fiquei surpreendido. Ainda mais com você, Luana. Você. Deixa eu mostrar aqui. Por que você tá fazendo esse papelão feio? Não, eu mandou aqui no lado. Eu sou eu e a Alita. Essa mentirosa. Ela mandou o vídeo aqui, ó. Com a boca. O que é isso aí? O que vocês estão lá assistindo? Pai, não sou eu. Você é minha Alita. Você não lembra. Apaguei por quê, Luana? Você é cara de pau? Olha aí você. Olha aqui, ó. Esmagando bolacha na cabeça da mulher. Olha aí, ó. Luana, isso aconteceu hoje, Luana. Vou falar um negócio pra você. Foi eu mesmo, tá? E outro negócio. Não tô nem aí se ela gostou, não gostou. É problema dela. Eu quero saber se você usa pra mim o meu nome normal. Eu tô ansiosa. Vem cá. Você tá ansiosa pra tomar conta de uma empresa que vem muitas pessoas aqui me procurar. Eu pensei que ela era uma mendiga. Olha, Luana, eu vou te falar, ó. Não é você que vai administrar essa empresa, tá? Mas, pai, quem vai ser? Você que não é. Já entendi. Vai ser essa daqui, né? Foi um negócio. Se a Calita ficar na empresa, já fica sabendo que a sua empresa vai falir. Porque ela não tem estrutura, não sabe de nada. Ela é burro. Com certeza. Olha, Luana, eu não sou você não, na verdade, sabe? Uma pessoa ignorante que só pensa em dinheiro. Luana, eu vou te falar uma coisa, pai. Eu nunca tinha visto essa parte agressiva sua. Olha como se tratou aquela mendiga. Olha como você tá tratando a sua irmã. E olha como você fala comigo por causa da herança, sabe? Com medo de perder a herança. Minha filha, eu quero te falar que tudo que eu tenho é seu e da sua irmã. Não, eu perdi. É de vocês duas. Não é nada meu. A sua irmã vai apenas administrar essa empresa. Ah, sim. Ela só vai administrar a empresa. Eu entendi. Mas tudo de vocês. Só isso. E eu vou te falar um negócio. Você me desculpa te falar isso. A sua irmã é mais centrada, mais equilibrada, sabe? Pra tomar conta da empresa. Vou falar um negócio pra você agora. Obrigada. Quando você tá na leite do hospital, todo debuchado, sei lá, lá em cima da cama. Quem tava cuidando de você, sou eu. E agora a Thalita tava na casa dela, tava de boa. Não, eu só cuidava também também. Tormindo, comendo. Pode admitir. Você tava fazendo a sua irmã. Sua irmã ajudava também. Não, mas é o seguinte. Quando eles estiveram no hospital, todos desbucharam no chão. Eu cuido deles. Então cuida. Então cuida. Eu já percebi que o problema sou eu. Eu vou me dizer pra você, partir de hoje, você não me chama de filha. E partir de hoje, você não me chama de mamãe, tá bom? Tá bom, Luana. Se você me chamar de mamãe, eu já posso. Luana, chega. Tá, chega. Eu tô indo embora. Chega, chega. Tô cansada. Chega, chega. Nossa, meu Deus. Poxa, minha filha. Não, minha filha. Não faz isso. Como ela é tão explosiva, né, pai? Eu não sei. Filha, eu vou te... Por que ela age dessa forma? Filha, eu vou te falar um negócio. A sua irmã eu não conhecia esse lado dela, cara. Nem eu. Por causa de dinheiro, filha. Ela não tá se importando com a minha vida. Com a minha saúde, com o pai dela. Tudo que ela quer é saber do dinheiro. Filha, eu vou te falar uma coisa. Quem vai administrar a empresa, já tomei uma decisão. Sabe? Vai ser você. Você vai administrar essa empresa, sabe? Inclusive, né, eu já previa que ia ser você mesmo. Fiz até um contrato aqui que eu vou levar no cartório. Nossa, eu não acredito. Sobre um testamento pra você assinar. Eu já assinei, inclusive. Tá? Você vai tomar conta. E eu vou te falar uma coisa. Não é por causa da atitude da sua irmã, do jeito que ela tá... Nos tratou aqui. É. Dessa forma. Mesmo na minha falta, filha. Trate ela como a sua irmã, sempre. Com carinho, com amor. Nunca abandone ela. E ela vai ser... Ela ainda vai cair a ficha e vai reconhecer. E vai se arrepender do que ela fez hoje aqui. Pai, eu queria te agradecer por tudo que o senhor fez, né? E, dependente do que vai acontecer, né, eu gostaria de dizer, pai, que eu vou honrar, tá, esse legado seu, que eu vou administrar essa empresa e vai crescer cada vez mais, tá? Sim, Tia. E, dependente se acontecer algo e o senhor não estiver mais aqui, tá? Mas eu queria te agradecer que eu reconheço, que eu sou muito grata por tudo que você tá fazendo, né? Tudo bem, Tia. Tá, então, em questão dela, eu vou ajudar ela também, afinal, ela é minha irmã, né? Eu tenho que fazer isso por ela, mas eu admiro que ela tem essa atitude, ó. Já tô assinando aqui, tá? Pronto. Pode ficar tranquilo que o senhor não vai assinar aqui, tá? Voltei, família! Agora sou eu pra assinar, né? Mano, para! Se ela já assinou, agora sou eu. Pai, eu tenho que assinar também, pai. Pai, eu tenho parte dessa herança. Você tem parte da herança. Eu deixo assinar, pai. Calma aí, calma aí, senão eu sou obrigado a mandar retirar você da sala, minha filha. Você tá muito alterado, eu não quero te tratar com palavras duras, sabe? Mas você tá pedindo. Mas pai, você tá assinando? Ó, esse aqui é um documento apenas dizendo no testamento que quem vai administrar a empresa vai ser a sua irmã. Tá bom. Ela vai administrar a empresa. A partir de hoje eu não faço nada pro senhor. Eu vou fazer a minha luz pra você, eu quero que você morra. Luana, sai daqui! Eu vou mandar pra você. Você vai ficar bem lascada na minha mão. Dá licença. Pra que ficar agindo assim, Luana? Nossa, eu não tenho nenhum reconhecimento. Pai, olha só o que ela fez. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Eu tô assim... Pai, eu tô... Passado, eu não acredito. Eu tô bem decepcionada com o pai também. Mas independente da pessoa que ela seja, né? Eu, querendo ou não, eu vou ter que ajudar ela, né? Porque ela é minha irmã. Sim, filha. Ela vai... E eu quero o bem dela, né? Eu quero que ela seja uma pessoa melhor, né? Sim. Eu também desejo o melhor. Eu amo a Luana. Eu reconheço tudo que ela já fez por mim. Mas ela não tá entendendo. Ela tá pensando que eu vou passar tudo pra você e deixar ela sem nada. Eu acho que é isso. Olha, pai, mas... É isso que ela tá alterada, filha. Por isso. Mas não leva isso pro coração, não. Tudo que ela falou, essas palavras, eu sei que... Sim. Querendo ou não, acaba te machucando, né? Mas o que uma herança não faz, né? Mexe com a cabeça da pessoa, tá bom? Sim, filha. Mas, ó... Seja bem-vindo. Eu vou ter esse soldado. A minha nova administradora. Obrigada, pai. Aí. Você vai sentir muito orgulho de mim ainda. Amém. Pode ter certeza. Filha, e vamos fazer o seguinte. Como eu quero que você pegue a todo macieja, ok? A partir de amanhã, você já vem me acompanhando pra empresa. Tá. Que eu vou passar tudo pra você. Pode deixar que eu vou atender, mexer tudo aqui no sistema. E a Luana, deixa ela, né? Ela vai ver que... Você ainda tá trabalhando, ela vai ganhar dinheiro sem trabalhar. É. Ai, pai, deixa eu te dar outra ideia. Ah, filha. Eu tô tão feliz, tá bom. Eita, filha. Então tá bom, filho. Tá bom. Tá. Olá. Lourdes. Oi. Você me chamou? Chamei sim, Lourdes. Ah, é? Fica mentira, gente. Você tem que... Eu tô uma missão... Já sei. Impossível com você. Vai me dar a crescita no salário. Vai pagar o salário em falta. Ainda não. A missão é 007. Lourdes, vamos ganhar, não perder muito tempo aqui. Deixa eu te falar logo num assunto, vamos ser bem objetivo. A questão é a seguinte, Lourdes. Eu tô... Você sabe, né? Porque eu não ando bem de saúde, né? É uma realidade, né? Se eu falar pra você, você vai falar... Não, seu Dayan. O senhor vai viver muito tempo ainda. Não pensa nisso. É, eu ia te falar. Não, mas vamos falar a realidade. Tudo pode acontecer, né? Daqui meia hora, a gente não sabe. O futuro pertence a Deus. Fé a gente tem que ter. Mas a gente não sabe daqui meia hora o que vai acontecer. E pensando nisso, Lourdes, é o seguinte. Essa empresa, eu fico pensando nela. Eu gosto muito dessa empresa, sabe? Lutei muito, souei muita camisa pra ter o que eu tenho hoje. Tem muitas coisas. Mas essa empresa aqui é o meu showbó. Sabe? Então eu tenho duas filhas, Lourdes. E eu sei que vai ficar na mão dela essa empresa. E eu queria colocar uma pessoa, alguma das minhas filhas, a mais centrada. A mais, vamos dizer assim, sociável. Entendeu? Social, assim, com as pessoas. Na recíproca, hospitaleira. Porque aqui, assim, dessa forma que eu trato as pessoas aqui na empresa. Tipo assim, o senhor. É, tipo eu. Então o que eu tô querendo fazer? Pra me avaliar, eu quero fazer isso em vida. Não depois que eu morrer. Eu quero fazer a partir da herança. Eu quero fazer um testamento, na verdade. Reconhecido firme, cartório e tudo mais. Em vida. Quem que eu quero que fique administrando. E isso eu quero avaliar o comportamento social das duas. Entendeu? Mas pra isso, o que que eu tô falando aqui? Eu tava falando uma ideia. O seguinte, Lourdes. Se você não puder, não tem problema. Tá? A ideia que eu vou dar. E se você puder realizar, eu vou te pagar muito bem por isso também. Eita. Acontece o seguinte, Lourdes. Eu tô querendo. Sim. Tava volando aqui. Que você se passasse por uma mendiga. Eu me passasse por uma mendiga? Por uma mendiga. Roupa resgada, suja. Vixe. Fosse até a minha casa, né? Pedir ajuda. De alguma forma. Comida, dinheiro, sei lá. Fosse na minha casa, pedir ajuda. Sabe? Pra mim ver o tratamento das duas com você. Quem seria a pessoa que ia te tratar de uma forma gigantesca, com o coração humano, da forma que eu faço sempre, né? Qual das duas? E a que sair melhor é a que eu vou colocar pra administrar a empresa. Então veio essa ideia aqui. E aí eu vou precisar de uma ajuda de alguém de confiança. E pensei em você. Mas se você não aceitar, não tem problema. A amizade é a mesma. Não vou ficar de cara feia. Tá? Eu entendo que não é fácil fazer um papel desse aí. Agora, se você aceitar, a gente dá um jeito aí. E você não vai perder com essa não. Tá bom. Seu Dime, eu... Aliás, do tempo que nós trabalhamos juntos, né? Até hoje, não sei se eu sou boa funcionária. Mas o senhor sabe que eu faço de tudo pra sempre fazer o melhor, né? E tudo que o senhor tem pedido pra mim, eu nunca cheguei ao ponto que eu falasse assim Ah, não dá, não dá, não dá, não vou fazer. E sempre eu me esforço a fazer. Mas, então, eu vou... O que o senhor pede, né? Com essa arrogança toda? Como que eu vou falar não? Que isso, Murchi. Vou ter que me virar. Vou ter que fazer que me diz o que dá. Vou virar nos 30. Então, tá bacana. Se vira nos 30, não tem como que você vai resolver esse problema, tá bom? Então, eu vou ter que... Enquanto o senhor tá falando aqui essas ideias aí... Porque eu vou ter que me vestir de mendinga... Sentar no chão, né? É. E eu vou ter que ter alguém longe... Pra gravar, filmando. E elas não podem nem perceber. Eu sei que você é uma mulher inteligente, né? Quando a gente tá com a mandioca, você já vem com a farinha. Desenrola isso aí, então. Vai lá. Deixa eu falar pro senhor. Pode ser aquele menino, o Tadeu? Ah! Posso falar com ele? Fala com o Tadeu. Tadeu é um cara que... Ele é na rede social, inclusive. Então, tá bom. Eu vou falar pra ele. Pra ele fazer uma coisa bem feita. Aí eu vou falar pra ele que o senhor vai dar uma... Uma grado pra isso. Isso. Faz isso. Vai lá. Fala com ele. Tá bom? Tá bom? Então, tá bom. Vai lá, Mourinho. Meu Deus do céu. Até que fria que o senhor me põe, hein? Eu sabia que eu podia me dar com você. Hora que essa menina descobrir tudo isso que eu tava lá fazendo isso... Elas vão mandar me matar? Você é meu braço direito. Ai, meu pai. Vai lá, eu sabia que você ia desenrolar pra mim. Tá bom, Mourinho? Meu Deus do céu. Ele fica tão ruim que eu até esqueci no celular. Tá bom, então. Vamos lá. Vamos ver o que que vai dar. Tá. Tá bom? Cara, você tem uma pessoa que eu posso contar é com a saúde, viu? Palma pra toda a obra. Palma pra toda a obra.